Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos lá para mais um vídeo semanal falando dos índices, principais índices da bolsa, sempre começo pelo IBOV gráfico semanal e eu tinha traçado um canal de alta aqui, semana passada, falei que ia trabalhar acreditando nessa movimentação, que ele tenha marcado dois topos, marcou um fundo e aqui agora pode ser a marcação de um segundo fundo e aí a gente tinha visto que ele estava numa região complicada, mas eu estava pessimista, eu acreditava que ele poderia vir até aqui os 112.500, se você olhar, foi justamente ali onde ele acabou vindo testar, ali na casa dos 112.500, 112.100, foi o ponto que eu falei, poderia ser um ponto interessante para ele sentir como suporte, que eu não tinha visto nenhum sinal gráfico de uma retomada de tendência de alta, que eu estava pessimista, que eu estava com viés ainda de baixa. Pois bem, essa semana, ele teve uma semana forte de queda e testou aqui uma região interessante, então ele testou a região do 112.540, que é 50% da retração da perna do semanal, e ele também testou aqui a linha de tendência, linha de tendência de alta, linha de referência do canal, que eu tracei, deixando um pavio, sinalizando aqui um possível rompimento falso. Então, se essa semana o IBOV conseguir fazer uma semana com máxima e mínima maior que a semana anterior, eu vou entender como pode ser uma possível retomada da tendência de alta, e aí nós teríamos perna 1, nós teríamos aqui perna 1, aí aqui uma perna 2, marcaria um fundo para lançar uma perna 3, né? Mas eu dependo desse sinal aqui, de uma semana positiva, com máxima e mínima maior que a semana anterior. Enquanto não tiver esse sinal, eu entendo que essa semana pode ser mais uma semana negativa, né? Ele pode vir aqui e, quem sabe, vir aqui e testar algo próximo de 108 mil, que é onde está o próximo suporte, né? Tem essa região de fundo aqui, né? Com pavio, enfim. No semanal é isso que eu estou entendendo, tá? Aqui no gráfico diário, né? A gente também tinha feito alguns estudos, né? A primeira coisa que a gente fez foi traçar um pivô de alta no gráfico diário, onde que o alvo é aqui embaixo, né? 106, 080. E ainda não chegou nesse patamar de preço, está até longe, né? E tínhamos traçado um pivô de baixa lá nos 60 minutos, né? Que o alvo era justamente aqui. Essa região aqui onde que ele veio testar, né? Deixou o pavio. Que é a linha de referência do canal de baixa, que a gente também já tinha traçado um canal de baixa aqui no gráfico diário, né? Bem ou mal ele respeitou aqui certinho. É só você olhar o vídeo da semana passada, você vai ver que o canal é exatamente esse aqui. Enfim, então a gente vai entendendo que ele está baixo, num canal de baixa do diário. No semanal, ele está num suporte relevante, né? Um suporte que eu considero interessante. Se você olhar as médias, eu entendo que ele está longe das médias. Então essa próxima semana pode ser a semana onde que pelo menos ele faça um repique, né? Que ele faça um retorno até as médias. Que ele consiga chegar aqui nessa região de médias. E aí, quem sabe ele não deixa lá no gráfico semanal um sinal mais limpo, né? Que é uma semana positiva com máximas e mínimas maiores que a semana anterior. E aqui no gráfico de 60 minutos, né? O que eu também gostaria, né? Que seria interessante para corroborar lá com o gráfico semanal se ele deixar o ponto que eu estou esperando, né? Uma semana positiva. Seria muito legal ele fazer um pivô de alta, né? Fazer um pivô de alta aqui. A gente consegue até mensurar alvo, né? Se ele romper isso aqui, né? Ou deixar um ponto de retorno aqui nos próximos dias na segunda, na terça. E trabalhar com a possibilidade, né? De ele voltar nas médias ou quem sabe até retomar a tendência de alta. Tá? Então para o IBOV eu não vejo muita coisa. Ele está num suporte. Um suporte, eu acho um suporte relevante. Mas isso não quer dizer que vai segurar o preço e a partir de agora vai voltar a subir. Eu preciso esperar essa semana passar ou pelo menos uns 3, 4 dias para de repente entender que essa tendência de alta ela pode, essa retomada da tendência de alta ela pode começar, né? Então, essa é a minha expectativa. Talvez procurar por compra, mas também com cuidado porque seria uma operação contra a tendência, né? A gente vê que no diário ele está em tendência de baixa já. Se você pegar ali até agora, são 69 pregões, né? Então é muito tempo que ele está aí de lado. São 3 meses praticamente, ó. Julho, agosto. Junho, julho, agosto. E agora setembro ele continua nessa tendência, tá? Então pelo menos um repique é o que eu espero para essa semana, beleza? O Icon. O Icon também já estava em cima de um suporte, né? Ele estava próximo de um suporte aqui. Era esse dia aqui, ó. Esse candle era o dia da sexta-feira da semana passada e aí ele teve dois dias bons, um dia ruim, um dia bom, um dia ruim. Ou seja, ele fechou aqui na semana passada, na semana retrasada e agora ele fechou aqui, né? Então é muito próximo o ponto onde ele fechou mostrando que esse retângulo amarelo ali funcionou como suporte, está funcionando como suporte. E não sei se ele vai chegar nos alvos desse pivô de baixa que a gente também chegou a traçar aqui, né? Ele rompeu falso o fundo aqui, deixando o pavio, mostrando que deixou o comprador. E se a partir daí ele tiver uma retomada, né? Na tendência, der uma subida, vai ficar interessante porque vai ficar marcado aqui um W, né? Um sinal de reversão de tendência, dando a possibilidade dele ir pelo menos lá buscar o topo anterior. Então, aqui também não vejo muito o que fazer, é aguardar para ver se ou ele rompe esse suporte, vai buscar o alvo aqui, né? Em 4.450, ou se ele vai deixar um fundo duplo e vai tentar ali, né? Ficar consolidado, de repente, nessa região aqui, né? Entre os 5.700 e o 4.900, seja uma região larga, mas seria uma consolidação ampla, né? Talvez lá no semanal, está vendo? Ele está há muito tempo nessa região. E tem essa LTB, né? Ele rompendo essa LTB, ele pode me dizer duas coisas, né? Ele pode fazer perna 1, lançar a perna 2 aqui, rompendo a LTB para lançar uma perna 3, ou quem sabe ele não começa aqui uma perna de alta, né? Testa um fundo, aí sim retoma a tendência de alta novamente, tá? Vamos aguardar. Está consolidado aqui em cima de um suporte. Enfim, eu não procuraria por vendas. E compras também está ruim, né? Porque a LTB também já está muito próxima, tá? Então vamos ver aí o que acontece com o Icon. O IESX, né? Ele está num canal de alta. Antigo já também. Ele está numa região de suporte, né? Então aqui, se você pegar a retração, ele já testou aqui os 50% dessa perna de alta aqui, né? Dessa perna de alta aqui. Ele já testou os 50% aqui, né? Depois ele caiu mais. Testou o meia 1 e agora subiu e está testando de novo, né? Ou seja, ele pode estar dizendo que agora ele vai mudar a tendência, né? Perna 1, perna 2 para lançar uma perna 3 de alta, né? Porque esse suporte se mostrou extremamente relevante. O preço está brigando nessa região aqui, ó, há 22 dias e não consegue romper. Pelo contrário, ele acabou dando um repique, voltou aqui, provavelmente na retração dessa perna menor, né? Ou muito próximo disso. Se você olhar lá, ó, ela testou o meia 1 dessa perna menor e está tentando subir. Então se romper o topo, né? Aqui em 82.260, pode ser uma sinalização aonde ele diga que eu fiz assim, ó. Fiz perna 1, fiz perna 2, agora eu vou jogar uma perna 3 e vou testar lá o topo dessa... Vou lá testar o topo anterior, tá? Então, vamos ficar de olho aí no índice de eletricidade. Para baixo, o problema é exatamente aqui onde ele está, né? Então se ele romper aqui, ele pode dizer que pode vir buscar aqui as mínimas, né? Aqui dos 70 mil, 70 mil 800, enfim. Se ele romper aqui, a coisa vai ficar feia. Ele pode acelerar, né? E de repente cair um pouco mais depressa. Se você olhar aqui no passado, essa região, né? O preço não ficou muito tempo preso nela. Ela caiu rápido, subiu rápido. Então é uma região que se perdida aqui, pode ser que dê uma acelerada para baixo. Beleza? Então é isso que eu vejo no índice de eletricidade, o índice financeiro. Tem uma retração aqui que eu vou tirar, porque ela já não serve mais para nada. Ele estava aqui em uma região difícil, né? Eu não pensava em vendas para esse setor. E acabou que foi um setor muito bom para vender, né? Eu estava enganado. Ele era o bom setor para vender. Acabou que ele rompeu aqui, né? Fechou abaixo da linha de tendência de alta aqui do canal. Então eu vou até apagar esse canal, pois ele já foi perdido. E ele parece que está vindo buscar mesmo aqui o fundo anterior, né? Então, se a retração que era aqui em 11.340, ele já passou batido, então eu vou até tirar também essa retração aqui. Ou melhor, eu posso até entender que agora ele está vindo buscar essa retração do tempo gráfico maior, né? Ou seja, porque como ele perdeu fácil aquela lá, ele estaria exatamente aí no 61.8%. Então é um ponto interessante de suporte, que se você olhar também, você vai entender que aqui é uma região onde teve briga, né? Quando o preço bateu, aqui também. Então, esse ponto aqui pode ser um ponto bem interessante para o índice financeiro dar uma descansada e dar pelo menos uma correção até a retração dessa perna de baixa, tá? Aí ele subiria lá perto dos 12 mil e pouco, enfim. Porém, né? Ele está em tendência de baixa. Ele precisa quebrar essa linha de tendência, né? Para, de repente, ter problema aqui nesse ponto que era suporte e virou resistência, testar fundo e aí a gente vai poder projetar alvo lá para cima, quem sabe testar lá o topo anterior dessa pernada de alta, tá? Mas no momento, ele está em tendência de baixa. Ele precisa mostrar força e quebrar essa linha de tendência, tá? Então, para mim aqui, eu vou continuar trabalhando com esse alvo de 10.040, né? Alvo do pivô de baixa. E se ele romper essa linha de tendência, um teste de fundo, né? Aqui na retração dessa perna, eu vou ficar animado para pensar numa possível retomada da tendência ideal, tá? Então, atenção, está num ponto de suporte, né? Enfim, não atingiu o alvo, mas pode ser que a partir daí ele ganhe força, beleza? O IMAT, o índice de materiais básicos, né? Ele tinha aqui dois pivôs traçados, esse aqui maior, e tem um menorzinho aqui também, ó, que é dos 60 minutos, sei lá. Ele não foi nenhum dos dois, né? Ele até fez uma semana negativa, mas foi uma semana que caiu pouco, né? Se você olhar aqui, foi uma semana mais que parece que ele ficou de lado do que caiu. E ele está numa região de suporte interessante, no 61% da perna de alta, então, o mercado por um todo, aí, se a gente olhar com calma, vamos perceber que ele está numa zona bacana de suporte, então, essa semana pode ser uma semana positiva, que pode trazer a retomada da tendência de alta, tá? Então, vamos observar aí o que pode acontecer. Então, para baixo, o problema está aqui, né? Nessa região aqui, se ele perder 5.080, aí ele vem buscar os alvos dos pivôs, né? Ou esse, ou esse, ou esse, aqui, ou esse. Ele vai vir buscar esses alvos aqui, né? Está aqui nesse fundo anterior, é um bom ponto para ele vir testar. E se ele não perder esse ponto aqui, começar a subir, o topo anterior aqui é o primeiro problema, né? 6.600 e pouquinho, porém, aqui em cima a gente tem um problema muito maior, né? Porque tem fundo, tem topo, então, aqui em 7.000, aqui perto do 7.000, é onde, se ele resolver fazer aí, uma pequena correção, né? Fizer aqui perna 1, perna 2, perna 3, pode ser um bom ponto para ele ter aí, uma resistência. Beleza? O IMOB, o índice imobiliário. O índice imobiliário, era o único que eu pensei em vender semana passada, se não me engano, né? Porque ele tinha perdido o fundo anterior aqui e tal, ele tinha fechado aqui, era o menor fechamento desses últimos períodos aqui, porém, ele até caiu bem, né? Mas na sexta-feira ele deu uma retomada aqui, deu uma respirada, mas deixou um candle muito feio, né? Então, é um setor difícil, né? Ele praticamente já testou aqui 1,61%, eu não acreditaria mais nesse alvo, se eu quisesse pensar num alvo, eu teria que pensar lá no 2,61%, tá? Mas eu não acho que vai lá buscar, então eu vou até tirar esse pivô de baixa, e vamos ver como é que ele vai se comportar, né? O nosso, a nossa, esse canal de, de, esse canal que eu tracei aqui, ele já foi rompido, né? Foi violado ali, por enquanto eu vou tirar, então, essa linha de baixo, vou deixar só de cima, que aí eu tento depois ajustar, vou fazer um outro canal, enfim, mas eu entendo como um setor já esticado, próximo de alvo, eu não pensaria em vendas aqui, tá? Para esse setor, eu acho que o mais provável, se o IBOV realmente fizer essa correção que eu falei lá, quando eu falei do IBOV, ele pode vir testar aqui os 870, né? E aqui vai ser um ponto bacana, para se você tiver comprado algum ativo do setor do IMOB, você pensar em realizar lucro nesse ponto, beleza? Então, não penso em vendas, compras tem que ser com alvo curto, mas é um setor difícil, bem difícil, tá? E se ele resolver cair, você pode ver que aqui ele passa rápido, aqui ele não tem muito memória de preço, são zonas onde que o preço acelera, então ele pode vir exatamente e testar aqui o 650, mas eu acho uma venda nesse setor muito arriscada, porque é um setor que já caiu bastante, beleza? O NDX, o índice do setor industrial, também estava numa zona de suporte, esse retângulo amarelo, junto com retração aqui dos 50%, que já tinha sido testada, e essa semana ele não fez nada, ele ficou de lado, testando aqui a linha de tendência do canal de alta, enfim, está em cima do suporte, eu não pensaria em vendas nesse ponto, de forma alguma, talvez alguma compra, acreditando que ele pode estar fazendo perna 1, perna 2, lançando uma perna 3 para vir testar esse topo anterior, tá? Então, olho no índice do setor industrial, procurando talvez por compras, com alvo aqui no topo anterior, que tem outros topos aqui também próximos, está vendo? Isso aqui vai ser uma região, pode ser uma região bem difícil dele conseguir ultrapassar, igual teve lá no índice financeiro, porque tem muito topo anterior, aparece muito vendedor, quando o preço chega aqui, enfim, é um ativo que está bom, é um setor que está bom para pensar em compras, e eu não faria vendas, tá? Mas ele pode, obviamente, cair aqui, vir buscar o alvo do pivôzão de baixa aqui, tá? Mas para confirmar esse pivô, ele teria que perder o fundo aqui, teria que perder 25.040, tá? O alvo aqui em 24.250, beleza? O SMLL, o índice das small caps, é um setor muito volátil, né? Você pode ver que ele, quando resolve subir, sobe muito, quando resolve cair, cai muito, sofreu essa semana, né? Teve aqui 5 dias, ele estava aqui, fechou aqui, caiu aí 2.3%, teve uma quarta-feira bem assustadora, né? Fez um candle negativo, como há muito tempo não fazia, né? Foi o maior do, dessa, pelo menos desse tanto de candle, ah, esse aqui foi maior. Então, daquele período para cá, dos últimos 129 dias, esse foi o, aparentemente, né? Pelo, é, aparentemente, o dia mais negativo, né? Depois desse aqui, é, e depois do dia negativo aqui, acabou que ele reagiu, né? E acabou chegando a tendência de alta. Quem sabe aqui não é um, não foi um clímax, para pedir aqui, e de repente, pelo menos, e testar topo, né? Ele marcar aqui, um fundo duplo, ele marcar aqui, um fundo duplo, beleza? Ele cai, sobe, cai, faz um W, e vai testar lá, pelo menos, o topo anterior, né? Porém, ele tem alguns problemas aqui, né? Esse retângulo amarelo, que foi suporte, agora ele vira resistência, então, se o preço resolver vir aqui, é capaz dele ter um problema aqui, antes de romper, né? Ou até mesmo, ficar consolidado, enfim, a gente não sabe o que o mercado vai fazer, a gente tenta só, é, se antecipar, né? Pelo que ele fez no passado, ele pode repetir no futuro, tá? Se ele resolver cair, o problema dele agora está aqui, né? Em 2.530, essa região aqui, e o alvo, desse pivô de baixo, está aqui em 2.370, beleza? o MLCX, o MLCX, que é o índice das empresas de maior capitalização, ele testou a retração de 1.61 aqui, tá vendo? E perdeu essa região, né? Ainda, essa região ainda pode ser importante, né? Porque se você olhar, aqui, nesse ponto, né? Foi uma época onde ficou bastante consolidado, então pode ser que a briga, aqui, fique por um tempo, né? Ainda tem um suporte aqui, para depois ele retomar, ou para depois ele cair. No momento, é... Eu também acho um setor difícil, né? Porque ele já subiu, ele já fez uma perna bonita de alta, está fazendo uma perna bonita de baixa, a gente não sabe se ele vem testar o fundo aqui, né? Essa região de fundos aqui em 2.100, ou se a partir de agora aqui, já que ele testou o 2.270, que é próximo da região do 61, ele vai continuar a sua tendência de alta, tá? Ele até deixou um ponto de retorno aqui no gráfico diário, mas deixou um ponto de retorno feio, um dia negativo, né? Com o pavio para cima, enfim, se eu tivesse que apostar, eu apostaria na continuação da tendência, pelo menos para testar o suporte, Então é um setor onde eu não pensaria em compras, tá? Mas também não pensaria em vendas. Talvez ficar de fora seja o menor, seja o melhor dos cenários. Legal? O DI. O DI, ele ficou preso num retângulo aqui muito tempo, né? E aí, quando ele resolveu sair, a gente traçou uma projeção de alvo, ele bateu nos alvos todos, passou e tal, né? E aí ele marcou um ponto de retorno, a gente fez aqui essa retração. Ele testou 38% e voltou a subir, ou seja, essa retração aqui já foi testada, porque ele rompeu o topo anterior, e agora a gente pode projetar o seguinte, ele fez perna 1, perna 2, e está lançando uma perna 3, né? E aí entra um problema, porque DI pra cima pode ser bolsa pra baixo, né? Ah, Flávio, mas esse dia aqui foi feio, né? Deixou um ópaviozão aqui e tal, tudo bem, mas ele está vindo com dias positivos, né? Aqui foi só, de repente, uma realização de lucro, né? O dia seguinte já foi, um dia bonito, abriu com um gap de baixa, mas já fez um candle bonito, de alta, e pra mim ele pode subir mais, e vim testar aqui o 11,36, tá? Então, pro DI, eu entendo ele como uma, entrou em tendência de alta, né? Rompeu aqui, o topo anterior, fechou acima do topo anterior, caiu e fechou acima do topo anterior de novo, então, pra mim está forte, tá? E se resolver cair, ah, vou fazer uma correção maior, aqui o 9,3 é onde ele vai ter algum tipo de suporte, tá? Fora isso, eu miraria aqui no alvo 11,36, legal? Então, beleza. E o dólar? O dólar, né, é um ativo que congestiona muito, né? Fica muito tempo consolidado, e ele está aqui, né, consolidado, né? Ele deu uma consolidação no semanal, que a gente já traçou, que é esse retângulo maior aqui, vermelho, eu vou até mudar a cor dele, vou botar ele azul, pra gente entender que a linha azul ali, é o limite de máxima e de mínima do semanal, pronto. É aproximadamente, né? Ele está aí um pouquinho errado, enfim. E depois de uma bonita perna de baixa, ele chegou a fazer um pivô de alto aqui, né, e ameaçou subir. E aqui onde ele bateu, era o alvo desse pivô, né? Ele não chegou exatamente no alvo, mas eu considerei aqui como se esse alvo tivesse sido comprido. Ele fez uma perna de baixa, testou topo, e pode estar caindo, né, e fazendo aqui uma reversão de tendência no tempo gráfico menor, né? E continuando a tendência do tempo gráfico maior, o que seria perna 1, fez uma perna 2, balançar uma perna 3, e aqui, né, ele estava em tendência de alta, aqui, ó, perna 1, perna 2, perna 3, chegou no alvo, e agora ele pode estar fazendo a movimentação de queda, tá? E vim testar aqui o fundo da consolidação, que é aqui em 4.900, tá? Então, pra mim, ele continua consolidado, é uma consolidação dentro da outra, ele tem uma consolidação aqui, né, que seria uma consolidação de 60 minutos, essas duas linhas vermelhas também são pontos importantes, né, onde foi topo, onde foi fundo, enfim, ele pode estar preso aqui dentro também, e tem a congestão do semanal, então a leitura do alto é bem difícil, tá? É, mas pra quem quiser traçar alvo, pode pensar em pensar com o perna 1, perna 2, lançando uma perna 3 aqui de baixa, né, seria isso aqui, ó, perna 1, perna 2, perna 3, de baixa, né, e o dólar pra baixo, né, ele pode indicar a bolsa pra cima, bem ou mal, essa correlação, ela não é 100%, mas ela existe, né, então, se você olhar, o alvo seria aqui em 4.980, próximo do fundo anterior, enfim, a bolsa subindo, o dólar caindo, né, tudo convergindo aí pra lados opostos, né, mas na mesma direção, né, onde que a bolsa sobe, o dólar cai, fez dois dias aqui muito bonitos, positivos, né, a sexta e a quarta, então, o que deixa o cenário pra mim mais confuso, eu não sei se ele realmente vai cumprir esse alvo aqui, tá, então, eu miraria, se eu fosse operar dólar, nesse fundo aqui, tá, se ele perder 5.980, ele vem buscar aqui, 4.980, e, se ele resolver subir, ele vai fazer um pivôzinho de alta aqui, no tempo gráfico menor, ou no 60 minutos, ou no 15, não sei, e aí, ele vai vir testar aqui, o 5.500, tá, trabalharia aí, com esses dois rompimentos aí, como, é, expectativa, vamos romper esse fundo, vamos romper esse topo, tá, vamos perder esse fundo, vem buscar o fundo do semanal, da congestão semanal, vamos perder esse topo, pode buscar o topo da congestão aqui, do gráfico de 60, do gráfico diário, é, e o índice da BDR, né, o índice que estava mais bonito e tal, ele ficou de lado essa semana, né, ele fechou aqui, né, deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, ele fechou aqui, e, na semana anterior, na semana retrasada, e essa semana ele fechou aqui, ó, queda de 0.4, mas, se você olhar, ele ficou fazendo candles de lado, então, a gente já pode entender, que esse índice aqui, ele precisa romper para um lado aí, para dizer o que ele vai fazer, tá, então, aqui eu não vou nem perder muito tempo, ou ele rompe o topo, histórico, e vai buscar ali, os alvos que nós traçamos, né, em 114.360, ou, a duplicação desse retângulo para cima, né, que também, a análise técnica trabalha com esse tipo de alvo, e aí, o alvo seria lá em 14.750, ou se romper para baixo, talvez ele venha buscar a duplicação desse retângulo para baixo, aqui em 13.000 pontos, né, que também tem fundos anteriores, enfim, vamos aguardar para ver ele romper aí, essa semana, isso aqui, para a gente pensar, se ele continua, e vai buscar o alvo da tendência de alta, ou se ele vai fazer uma correção maior, talvez uma, buscar a retração desse movimento daqui, né, que essa perna confusa de alta aqui, ó, perna meio embolada, e vem buscar aqui os 13.422, vamos ver, vamos deixar aí, vou deixar a retração, vou deixar o retângulo, vai ficar meio sujo, mas, tudo bem. Vamos agora para os índices internacionais, bom, vamos começando aqui pelo Dow Jones, o Dow Jones, ele tem uma perna de alta aqui, né, uma perna de correção, e a gente está trabalhando com o alvo dele aqui, tem 35.500, mas ele está muito lateral, né, parece que não está com cara de que vai lá não, ele pode, né, essa semana foi bem negativa, né, teve uma semana, um dia positivo, quatro dias negativos, e aí ele pode estar vindo fazer uma correção maior, talvez do tamanho dessa daqui, né, vamos aguardar para ver, qual vai ser a movimentação, a gente tinha trabalhado com a possibilidade dele estar consolidado nesse retângulo, e ele está testando o fundo desse retângulo, vamos ver se a partir de hoje ele reage, né, isso começa a subir, e vai testar o topo da consolidação, rompe e vá lá no nosso alvo, ou se ele vai perder esse fundo aqui, e pode vir aqui, né, nesses outros fundos aqui, aqui, nos 34.000 e pouco, né, 39.900, e depois aqui nos 33.000, seria um suporte mais relevante, no meu ponto de vista, se ele perder esse fundo aqui, onde ele está testando, tá, então, vou observar, não vejo muito a ser feito no Dow Jones, tá, movimenta muito pouco, enfim, diferente do S&P, né, o S&P a gente também tinha feito o mesmo estudo, ali, mais ou menos na mesma época, e a gente tinha entendido o que ele fez, perna 1, perna 2, e lançou uma perna 3, né, o nosso alvo estava aqui em 4.572, e ele chegou muito próximo desse alvo, né, chegou ali pertinho, não sei se eu já entendo como atingiu o alvo, né, ou se eu vou ser preciosista e vou esperar ele corrigir para chegar lá no ponto, né, mas se eu tivesse comprado em S&P e eu visse ele, né, balangando aqui de lado nesses tantos dias e fez esse dia negativo, eu já teria talvez antecipado a minha saída, tá, mas agora que já passou, foi mais fácil de falar, é aguardar para ver se ele vai fazer o mesmo que ele tem feito aqui, né, que ele testa a média, sobe, testa a média, sobe, testa a média, sobe, testa a média, sobe, ele está testando média, né, vamos ver se ele sobe e atinge lá pelo menos o nosso alvo, tá, para cima é o topo anterior que ele acabou de marcar, é o problema, para baixo aí ele tem campo para correr até aqui, até 4.400, 4.380, tá, e pode até ficar lateral nessa região, beleza, vamos ver qual vai ser a do S&P, o índice DXY, né, que é o dólar, frente a uma cesta de moedas, né, a gente traçou aqui alguns cenários, está até bem bagunçado, né, ele está congestionado aqui dentro desse retângulo amarelo, e a gente traçou aqui uma possibilidade de perna 1, perna 2, para lançar perna 3, né, com alvo lá em 95.512, é, essa semana ele ganhou força, né, e aí a gente vai poder trabalhar com outro cenário, a gente tem o pivô de alta maior aqui, né, que está traçado, e aí ele pode ter um pivô de alta menor aqui, ó, mas, enquanto ele não romper essa congestão de forma adequada, eu entendo que é difícil você fazer alguma leitura, né, chegou na região de média, sentiu, vamos ver se ele ganha força, e rompe aqui os 93.740, beleza? E o EWZ, que é uma ETF americana que replica a Bolsa Brasileira, essa semana também não foi uma semana muito positiva, pelo contrário, né, foi uma semana mais negativa, nós tivemos o feriado lá na segunda-feira, então só foram quatro dias, provavelmente esse que andou aqui, né, esse que andou horroroso aqui, e depois esses três dias onde ele ficou lateral. Então, está difícil também aqui, né, testou o fundo anterior e conseguiu suportar, conseguiu ficar no suporte aqui, pode ser que ele esteja fazendo o que a nossa Bolsa também está indicando que pode fazer, né, pelo menos um repique, voltar aqui na região de média, na região de linha de tendência, para ou continuar caindo, ou voltar aqui, testar um fundo, romper topo e mudar a tendência, né, e aí entra em tendência, junto com o tempo gráfico maior, tá, ele já chegou aqui na região do 61.8%, né, ele já testou essa região, voltou, testou, de novo voltou, pode estar deixando ali para a gente um fundo duplo, um W, e aí a coisa muda de figura, né, ele pode estar fazendo isso aqui, e aí ele vem buscar lá o topo anterior aqui, tá, ou esse, ou esse, ou esse, enfim, quando ele resolver subir, a gente começa a projetar, aonde pode ser, essa subida do EWZ, beleza pessoal? Bom, é isso, espero que você tenha gostado, se você gostou do meu vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar com os amigos, e desejo a você uma excelente semana, beleza? Nos vemos aí na semana que vem. Abraço!